E aí Tá chegando a casa dos finais do segundo tempo aí Enquanto o Havaí vai vencendo por 3x1 Olha lá, vem o Havaí de novo no ataque Tocou Oxi O Garcelo ali deu uma doideira ali e mandou a bola para o escanteio A chance boa do Havaí ampliar o placar para 4x1 Mais tarde hein, vamos ter os jogos lá na Serra do Quimbucá Os jogos das 2h30 e das 4h30 Aí ó Aí ó 4x1 do Havaí Agora que você tá tão desporta assim Será que eu acho que eu devo viver na roça Quero saber se vai ser pra mim a favor O que você tá tão desporta assim? De segunda a sexta Agora com o meu cantão O que você tá tão desporta assim? O que você tá tão desporta assim? O que você tá tão desporta assim?